Oi, aqui é a Elisa da Brava Lume e hoje vamos trazer para vocês uma linha exclusiva de pendentes da Brava Lume em parceria com a Tachibra. E para começar, vamos falar sobre a técnica utilizada na fabricação dos vidros. Ela é conhecida como sopro italiano. Ela é feita artesanalmente e que hoje é bem raro encontrar fabricação no Brasil. E nós temos disponível em cinco estilos diferentes. Esse daqui é o canelado com as linhas na vertical. Esse aqui é o Rigato e ele tem linhas em espiral. Este modelo é o Boreal e ele tem vários triângulos ao longo do vidro. Temos também um modelo transparente com branco que o seu charme está no desenho formado pela luz. Além da versatilidade dos vidros, temos cinco cores de acabamentos diferentes dos pendentes. E nós temos nas seguintes cores. Temos na cor preta, na cor branca, temos também no ouro, cobre e cromado. Todas são em aço, pintura eletrostática e com cabo de um metro. E um diferencial é que todos os pendentes acompanham uma tomadinha para facilitar na instalação. Você pode comprar esse modelo clicando no link abaixo. Tchau.